Ninguém nasce só mal ou só bom, todos nós carregamos na nossa humanidade uma dualidade e essa dualidade tem que ser conhecida e essa dualidade tem que ser inteligentemente dominada. Eu lá na minha casa, como é que me relaciono com meu pai, com a minha mãe e com meus irmãos? Eu sou impositor? Eu sou compreensivo? Como é que faço, trato os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, eu tenho respeito por eles, uma televisão com a outra, o modo que nós fazemos a nossa vida repercute na sociedade. Eu faço sempre uma comparação, a sociedade é como um tecido, tecido é feito de fios trançados, se os fios estão estragados, o tecido será feito e será podre, se os fios forem bons, eles se juntam e se firmam uns com os outros e o tecido será bom, será precioso. A sociedade precisa de pessoas que se transformem e se unam, e se unam no bem para construir o bem de todos.